Forró Não precisa se apressar Sanfoneiro, olho, capricho Não deixa o fole parar Vou chamar a mulher bonita Para comigo dançar Sanfoneiro, puxa o fole Mas não erra a melodia Toca o forró no copasso E eu canto sem parar Sou pra animar nossa folia Forró brasileiro, forró nordestino Eu canto, não desafino Meu forró nacional Forró brasileiro, forró nordestino Eu canto, não desafino Meu forró nacional Forró bem ritmado É gostoso de cantar Zabumpeiro, sendo bom Não precisa se apressar Sanfoneiro, olho, capricho Não deixa o fole parar Vou chamar a mulher bonita Para comigo dançar Sanfoneiro, puxa o fole Mas não erra a melodia Eu toco o forró no copasso Eu canto sem parar Sou pra animar nossa folia Forró brasileiro, forró nordestino Eu canto, não desafino Meu forró nacional Forró brasileiro, forró nordestino Eu canto, não desafino, meu forró nacional Obrigado por assistir